Na sessão ordinária desta terça-feira, dia 5 de novembro, o deputado Mário Mota foi o primeiro a ocupar a tribuna. O parlamentar lembrou que esta é uma data histórica para as relações entre Santa Catarina e China. Dia 5 de novembro de 2024, celebramos 25 anos da assinatura do primeiro acordo de cooperação entre Santa Catarina e uma província chinesa, Heilongjiang, pelo então governador Esperidião Amin, Helou Filho. Esta data é, portanto, um marco histórico significativo nas relações entre Santa Catarina e a China. Mas essas relações vão além do aspecto comercial. A cultura chinesa, rica e milenar, encontra eco em nosso Estado. A Lei Estadual 18.665 do ano passado incorporou o mês de fevereiro ao calendário oficial do Estado como período das festividades alusivas ao Ano Novo Chinês. Ao valorizar e integrar os povos, estamos construindo pontes de amizade e cooperação. O deputado Márcio Machado ocupou a tribuna para criticar um vereador eleito de pescaria brava, que se pronunciou contra o bem-estar dos animais de rua. Vereador eleito pescaria brava, toia, pereira, ameaça envenenar os animais. Vereador eleito que vai legislar, para que lado vai legislar? Para qual força vai legislar? E lá no artigo 32 da Lei Federal 9.605 de 98, é crime vereador, é crime você matar um animal com pena de cadeia, cadeia. Aí ele vem diz o seguinte, incluindo os animais da cidade vizinha, capivari de baixo. Ele é um ser tão sem noção, que ele incentiva, além da cidade dele, outras cidades, e isso realmente é lastimável. Então, meu repúdio a você, vereador. O deputado Nildi Sareta lembrou da campanha Novembro Azul. Agora nós estamos no chamado Novembro Azul, que é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. E nós sabemos, segundo inclusive dados do próprio Inca, o Inca é o Instituto Nacional do Câncer, que aproximadamente 1.700 homens catarinenses recebem o diagnóstico de câncer de próstata a cada ano, deputado Lima. Essa é uma das doenças mais comuns entre os homens em nosso estado, com uma taxa estimada de 45,6 casos para cada 100 mil habitantes. O câncer de próstata tem uma característica importante, ele é altamente tratável quando diagnosticado precocemente. Aquela sentença, entre aspas, que alguns anos se tinha, quando a pessoa tinha um câncer, era quase uma sentença de morte. Hoje a gente sabe que a maioria dessas doenças são tratáveis, especialmente se detectadas precocemente. E para isso é essencial que principalmente a partir dos 40, os homens e principalmente com histórico familiar realizem os exames preventivos, regulares, mas é urgente também que os exames sejam disponibilizados. Por isso que eu tenho falado tanto aqui, inclusive de um projeto de minha autoria, que é o Fundo Estadual do Combate ao Câncer, de nós ter uma rubrica especial de recursos, fontes de recursos, especial para esta questão do tratamento do câncer em Santa Catarina. O deputado Sargento Lima mostrou preocupação com a notícia de que paraguaios estariam se passando por indígenas no Brasil. Guaíra, no oeste do Paraná, enfrenta atualmente invasões de paraguaios que autos se denominam índios. Essa denúncia é muito robusta e cheia de provas de que pessoas vão no Paraguai, deputado Márcio Machado, trazem pessoas daquele país, trazem para cá e aqui eles se identificam como índios e reivindicam aquilo que seriam terras ancestrais. Ora, isso é aceitável quando não se trata da sua casa, quando não se trata da sua propriedade, da propriedade dos seus pais, dos seus irmãos, a sua propriedade que você lutou para comprar. E as denúncias não terminam por aí. Atrás disso existe algo chamado, que é mais preocupante, deputado Berlanda, a máfia da aposentadoria. Acredita-se também que membros ligados à FUNAI trazem pessoas de outro país, conseguem aposentar elas aqui no Brasil, gozando do benefício dos brasileiros e elas recebem uma aposentadoria. Olha que bacana isso. Invadir a propriedade privada é crime praticado por criminosos, para que não fique dúvida. É um crime tipificado. Pergunte para as pessoas do oeste do nosso estado, se elas se sentem confortáveis com essas invasões, o que está acontecendo lá no oeste do estado do Paraná também. Se eles dormem tranquilos. E a nossa legislação federal nos cercia, nos tira o direito, inclusive, da legítima defesa. Nós estamos investigando isso. Eu falo por que eu me envolvo tanto com isso. Porque eu estive em Brasília e eu fui ordenado, coordenador regional do estado de Santa Catarina do movimento Invasão Zero. Em cada estado, um deputado foi elencado para participar e coordenar a invasão zero no seu estado. Para que não haja esse crime de invasão, para que a gente possa se organizar, para que a gente possa criar uma rede de contatos e se proteger. O deputado Antídio Lunelli demonstrou preocupação com o prejuízo das estatais. Nas estatais federais, o resultado negativo foi de R$ 3,3 bilhões de reais entre janeiro e agosto. E pelas projeções, o rombo pode chegar a R$ 3,7 bilhões até o fim do ano. Já o prejuízo das estatais regionais, que são geridas por estados e municípios, foi de R$ 3,8 bilhões em apenas oito meses. Vale ressaltar que estes números não incluem a Petrobras, e nem a Eletrobras e nem os bancos públicos. Quem pagará por esta irresponsabilidade somos nós, brasileiros. O rombo previsto deixa o mercado financeiro e investidores em alerta. O peso da máquina pública só aumenta, principalmente com o custeio de programas assistenciais e de pessoal. Precisamos ser realistas, caros colegas. As estatais estão apresentando resultados financeiros e de produtividade cada vez piores. Eu acredito que uma das soluções para este calcanhar de Aquiles é fazer um programa de privatizações de estatais, principalmente as federais. O deputado Napoleão Bernardes falou sobre a preocupação com as consequências das apostas online para as famílias brasileiras. Os dados são estarecedores. R$ 20 bilhões por mês no ralo, porque evidentemente as pessoas vão perder dinheiro nesse tipo de cassino online. R$ 20 bilhões por mês numa economia frágil como a economia brasileira. do Bolsa Família, ou seja, teoricamente daquelas pessoas que mais precisariam, R$ 3 bilhões por mês. As pessoas viciadas estão arruinando famílias, estão deixando de pagar suas dívidas e as estatísticas confirmam. Tem pessoas que afirmam nas pesquisas, e o número não é pequeno, deputado Sargento Lima, tem gente que assume, assume em pesquisa, em estatística, que já deixou de comprar roupa para investir no cassino online. E tem gente que assume que deixou de comprar comida, deixou de botar o prato na mesa para investir no cassino online. Eu respeito, evidentemente, o livre-arbítrio das pessoas, mas eu entendo que o livre-arbítrio, para a pessoa decidir bem, ela tem que ter o mínimo de informação para a sua reflexão. E por isso a gente tem defendido aqui o nosso projeto de lei sem chance para o azar, justamente para que as pessoas tenham a informação necessária de educação financeira, de percepção, para que não caiam nessa cilada e para que não deem chance para o azar. Legenda Adriana Zanotto